Olá, boa tarde pra você. Começa agora o SBT Rio, eleições 2016. Estamos recebendo aqui no estúdio, com muita honra, o candidato Marcelo Freixo do PSOL, que concorre à Prefeitura do Rio de Janeiro pela coligação Mudar é Possível. Para me acompanhar, fala aí, companheiro Humberto Nascimento, nosso editor-chefe do SBT Rio. Você está acostumado, a gente faz sempre a sabatina aqui nessa dupla. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Humberto. Obrigado pelo convite estar aqui no SBT. Prazer. Com certeza. A gente aqui, ó, começa sempre com a pergunta de quem mais interessa, o telespectador, o eleitor. A gente vai começar com a pergunta da Cláudia Araújo, que fez a seguinte, vou ler exatamente o que ela falou pra você, tá bom? Freixo, quero saber se você tem realmente solução para a saúde. Por que todos falam, mas quando está lá ninguém faz nada. E aí, posso confiar em você pra resolver esse problema? Qual é o teu plano pra saúde, Freixo? Olha, ela tem toda a razão no que diz respeito a ser uma das maiores crises que a gente está vivendo hoje em dia. É a maior reclamação da população no Rio de Janeiro e o Ibope indicou isso. 54% da população reclama da saúde. E com razão. Porque, na verdade, o orçamento da saúde não é pequeno e a saúde tem solução. Por quê? Nós temos orçamento, foi o orçamento que mais cresceu no último investimento da prefeitura. Nós temos pesquisa, nós temos bons profissionais da saúde. O que falta é coragem do prefeito, Isabelle, entender que o gestor pleno da saúde, pela lei federal, é o município. O prefeito tem que dizer que ele é a autoridade sanitária máxima no município. Então, ele tem que assumir a gestão plena da saúde. Isso significa o quê? O grande problema da saúde hoje é um gargalo, porque nós ampliamos, e isso a gente acha bom, nós ampliamos o atendimento da clínica de família. Nós ampliamos o atendimento básico. Mesmo que tenha sido através das OS, e a gente tem muita crítica, porque a OS ficou muito cara e não resolveu o problema, essa administração poderia ter sido direta, mas nós não vamos acabar com o atendimento básico da clínica de família. Pelo contrário, tem que ampliar, mas o cara que vai para o clínica de família e que precisa de algum exame, que precisa de algum especialista, ele não consegue. Você vai para o SISREG, o sistema de regulação, mas aí você entra numa fila do computador. Você não tem mais a fila no hospital, mas a fila está no computador. Ou é jogado para muito longe ou demora muito tempo para ser atendido. Essa é a grande reclamação com razão da população do Rio de Janeiro. O que a gente pode fazer? Primeiro, investir nas policlínicas que já existem. Não precisa ficar fazendo propaganda de que vai criar mais policlínicas para enganar o povo. Tem nove que estão completamente abandonadas, podem ser reestruturadas. E existem muitos leitos federais, leitos de hospitais estaduais, leitos de hospitais federais. O município tem que assumir a gestão plena e coordenar esses leitos para que atenda a melhor população. Porque é isso que falta. Hoje no Rio de Janeiro, só para que vocês tenham uma ideia, quem está nos assistindo, a gente tem a maior rede hospitalar e o menor número de leitos. Essa é a grande crise da saúde pública do Rio de Janeiro. Não é falta de dinheiro, não é falta de orçamento, porque o orçamento é grande. Não é falta de pesquisa, porque tem pesquisa, tem universidades, tem bons profissionais. O que falta? Falta competência do poder público, coisa que o PMDB até hoje não teve aqui no Rio de Janeiro, mas nós teremos. Fala de gestão da saúde, então a gente tem que falar o que a gente sempre pergunta, né, Humberto? Em relação a um governo do Marcelo Freixo, essa OS, qual seria o papel dela? Ela existiria, na verdade? Olha, nós não concordamos com esse modelo das OS, que nada mais é do que a privatização e a terceirização da saúde. Mas nós não podemos, ao ganharmos a prefeitura, a gente está perto disso, se a gente ganha a prefeitura, a gente não pode, de uma hora para outra, acabar com essas OS, por quê? Porque você vai prejudicar a população. Você não pode fechar a clínica da família hoje, né? Você não pode fechar esse atendimento básico. E toda a clínica de família está entregue para as OS. As OS fizeram com que encarecesse demais. Só para que você tenha uma ideia, o número de funcionários hoje do sistema de saúde, 27 mil funcionários nas OS, contratados diretamente. E 24 mil, 23 mil e pouco, de funcionários estatutários. Você que está em casa, se você fosse um médico ou um enfermeiro concursado, passasse no concurso, você acharia justo você ganhar três vezes menos do que uma pessoa contratada ou indicada por algum político ou alguém? Então, é um sistema ruim. Mas nós não vamos fechar as OS de imediato, porque não podemos. Na medida do possível, nós vamos rever os contratos, porque tem OS virou caso de polícia, teve dono de OS, vocês acompanharam o noticiário, isso aqui no repórter do SBT, teve dono de OS preso, porque desviava dinheiro da saúde. Nós vamos rever os contratos. E a medida do possível, progressivamente, a gente vai transformar em administração direta, mas sem fechar nenhuma clínica de família, sem prejudicar os funcionários que hoje estão nas OS, que eles podem e devem ser absorvidos e trabalhados e serem favorecidos para que venham a trabalhar em uma administração direta, porque são profissionais qualificados e comprometidos. Mas o sistema de OS e terceirização, ele encareceu a saúde e não resolveu o problema maior do Rio de Janeiro. Humberto Nascimento? Vamos falar de administração. Todos os seus principais adversários falam, prometem reduzir o número de secretarias e enxugar a máquina pública. O senhor, o seu programa de governo vai justamente no sentido contrário. O senhor propõe a criação das subsecretarias de Agricultura e Pesca, dos Direitos dos Animais, do Carnaval, Banco de Desenvolvimento Social e Econômico, Laboratório de Inovação, Empresa Pública de Transporte, Canal de Televisão Aberto. A falta de dinheiro para a saúde e educação, de onde vai vir esse dinheiro para tudo isso? Olha, Humberto, é uma ótima pergunta. Primeiro, a primeira disputa é dizer o seguinte, o que é público pode ser bom. Eu não sou desses que acham que o que é público é ruim e tem que privatizar e tem que terceirizar. Se isso funcionasse e desse certo, o governo do Estado do PMDB, que faliu o Rio de Janeiro, tinha sido um sucesso. Hoje, a gente está com aposentados sem receber salário. Nesse momento, os aposentados não receberam salário no Rio de Janeiro, porque o PMDB terceirizou e diminuiu o Estado. Olha a UERJ, o que está acontecendo. A UERJ não tem condição de funcionamento hoje porque foi terceirizada em diversos serviços. Eu acho que o que é público pode ser bom. Tem que ter fiscalização, tem que ter controle, tem que ter investimento no servidor público. Agora, a gente não está criando tantas coisas assim, não. Tem muitas coisas aí que a gente está transformando em subsecretaria, que hoje são secretarias. Na verdade, o que a gente está fazendo é enxugando parte dessa máquina e transformando essa máquina em coisas mais eficazes. Mas uma TV aberta, por exemplo, você tem um custo grande de implantação. Não, não tem não. Porque existe uma coisa no Rio de Janeiro que é a Multirio, que já existe e está sucateada. E a gente sabe quanto a democratização dos meios de comunicação, quanto a informação é importante. Um meio de comunicação da Prefeitura, através da Multirio, que já existe e que está sucateada, ela pode informar a população de importantes serviços, pode estar fazendo capacitação de professores, muito mais barato do que alguns convênios com fundações privadas e que tem uma relação muito autoritária, por exemplo, na formação dos professores de material que vem de cima para baixo para essas escolas. Então, na verdade, Humberto, a gente quer reagrupar. Sabe onde é que está o grande custo, Humberto, dessa máquina pública? Nos cargos comissionados. Esse é incontrolável. Tem uma quantidade imensa de cargos comissionados que serve, sabe para quê? Para dar emprego para aliado político. Isso a gente não tem mais. Eu não fiz as alianças tradicionais que as pessoas fazem para ter mais um minuto de TV, tanto é que você que está em casa, dificilmente você me vê no horário eleitoral, você me vê nas ruas, você me vê nas praças públicas, nas redes sociais, mas eu tenho só 11 segundos do tempo de televisão. Por que eu tenho tão pouco tempo de televisão? Porque eu não fiz as alianças tradicionais para ganhar mais um minuto, dois minutos de TV e depois o que acontece? As pessoas pegam esses aliados, esses partidos que fizeram aliança e distribuem secretaria, distribuem cargo comissionado. É isso que faz a máquina não funcionar. É aí que nasce a corrupção e é aí que nasce o encarecimento do poder público. A gente vai cortar parte importante desses carros comissionados e vai fazer com que o público funcione melhor. Quer ver um exemplo? Não existe secretaria de planejamento no Rio de Janeiro. Qual é a cidade do mundo que funciona bem, que não tem secretaria de planejamento, que não planeja a cidade, que não pensa a cidade? Sabe por que não tem isso no Rio de Janeiro? Porque quem planeja a cidade é quem ganha dinheiro com a cidade, é o empresário de ônibus, é a empreiteira do Lava Jato que hoje administra um monte de coisa na cidade do Rio de Janeiro. São eles que planejam o Rio de Janeiro. que a Prefeitura cedeu a eles todas as decisões que são importantes para a Prefeitura tomar. Então é importante ter uma secretaria de planejamento e não precisa encarecer. Vamos valorizar os servidores públicos concursados que já estão lá, que não são valorizados, que não têm plano de cargos, que não ocupam espaços de decisão na Prefeitura. Vai ficar mais barato e mais eficiente. Você falou numa questão, Freixo, em relação a ônibus. Vamos falar então sobre transporte. O pessoal, principalmente, eu tenho percebido que a Zona Oeste está muito preocupada em relação a fazer essas perguntas para os candidatos. E no seu plano de governo, você fala tarifa zero para ônibus na cidade. De onde vai sair dinheiro para poder ter, dentro desse plano, uma tarifa zero para ônibus? Olha, Isa, vamos fazer o seguinte. Mobilidade urbana ou transporte, para mim, é o maior problema do Rio de Janeiro. Se é que a gente pode dizer, o maior problema, porque quando a gente olha para a saúde, para a educação, para a moradia, tem problema para tudo quanto é lugar. O Rio não é uma cidade maravilhosa. É um maravilhoso cenário de uma cidade. É um lugar que, para ser maravilhoso, tem que ser maravilhoso para todo mundo. A cidade não pode terminar no túnel Rebouças. A cidade tem que chegar na Zona Norte, tem que chegar na Zona Oeste. Os direitos têm que chegar para essas pessoas. E é importante dizer o seguinte. Ônibus hoje é caro e é ruim. Quem pega ônibus hoje em Campo Grande para trabalhar no centro da cidade sabe o que eu estou dizendo. Sabe que leva duas horas para chegar no trabalho. Por que isso acontece? Porque o prefeito dessa cidade faz tudo o que o empresário de ônibus manda. Então nós vamos criar uma secretaria de mobilidade urbana no lugar, não está encarecendo nada, no lugar da Secretaria de Transporte. Para que a gente possa interligar os modais. A experiência do Tarifa Zero é uma experiência que a gente vai criar na área mais pobre do Rio de Janeiro. Vamos ver. Onde que a pessoa mais pobre precisa de ônibus? Vamos fazer um projeto experimental. Vamos ver uma linha onde atenda essa população mais pobre. A prefeitura vai subsidiar. Você quer ver de onde vai sair dinheiro? De onde? Então, os empresários de ônibus hoje ganharam uma isenção de SS. O prefeito, no auge da sua bondade, o prefeito do PMDB, deu de isenção aos empresários de ônibus os impostos de SS. Então os empresários de ônibus hoje pagam 0,01% de imposto. Sabe quando a prefeitura deixou de arrecadar porque não cobrou dos empresários de ônibus esse imposto? 350 milhões de reais. Com muito pouco, a gente pega uma linha de uma população pobre da Zona Oeste que precisa daquele ônibus e a gente banca aquela tarifa daquela pessoa. A gente pega uma empresa de ônibus e fala, olha, quanto custa para essa população se deslocar casa, trabalho, trabalho, casa. A prefeitura vai bancar e essa população pega esse ônibus. E nós vamos controlar o fluxo de gás. Porque hoje, quem determina o preço da passagem é um empresário de ônibus. Sim, principalmente porque com a alegação de você ter ar-condicionado e melhoria, coisa que 40% apenas tem, só se encarece uma passagem e que a população vê a reclamação que a gente mostra todos os dias. Claro, Isabela. E aí, pensar o seguinte, por que a passagem de ônibus hoje custa 3,80? Ninguém da prefeitura sabe dizer. Sabe por que ninguém da prefeitura sabe dizer? Porque ninguém da prefeitura nunca viu uma planilha de custo. O empresário de ônibus diz, eu carrego tantos passageiros, ninguém confere. Eu gasto tanto de combustível, ninguém confere. Eu tenho tantos ônibus que... Ninguém confere nada. Só para que você está em casa, entenda o que acontece com os ônibus no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, a passagem de ônibus subiu 77%. A inflação foi 55%. O número de passageiros aumentou 21%. Eles rodam 6% a menos da quilometragem. E empregam 4% a menos de pessoas, porque eles agora fazem motorista virar trocador, o que eu acho um absurdo. Gerou desemprego e gera péssima qualidade de trabalho para o motorista que ainda tem que ser trocador. Porque empresário de ônibus faz o que quer no Rio. No nosso governo, isso acaba, a gente vai ter uma experiência de estar aí fazendo num lugar mais pobre, mas nós vamos ter uma secretaria que vai controlar as linhas de ônibus. 70% dos usuários de ônibus hoje só utilizam 30% das linhas. O empresário de ônibus cria linha e acaba com a linha a hora que ele quer. O poder público não faz nada em relação ao transporte. Por isso que as pessoas perdem tanto tempo da sua vida, a qualidade de vida é tão atingida por isso. E isso a gente vai atingir. Humberto Nascimento. Com um pouco de segurança, no seu programa de governo, para a questão de segurança, o senhor destaca os seguintes itens. Participação popular nas decisões, melhoria da iluminação pública, ocupação de espaços públicos com esporte e lazer. Isso tudo, na teoria, é lindo, mas como é que você vai combater bandido armado com isso? Com iluminação, ocupação de esportes públicos com esporte e lazer. É suficiente? Humberto, é o que cabe ao prefeito. Prefeito não é xerife, por mais que alguns candidatos desejassem ser xerife, andar a cavalo, armado, mas não é isso que acontece. Prefeito de uma cidade tem uma responsabilidade que a lei determina. As polícias são estaduais. A responsabilidade do policiamento ostensivo pela Constituição, ela é do governo do Estado. Cabe ao prefeito fazer com que as ruas sejam mais seguras. Humberto, tem diversas cidades no mundo que transformaram as suas ruas em ruas mais seguras a partir do momento onde as pessoas andavam mais pelas ruas. Você quer ver o negócio? Você vai à noite no bairro de Botafogo, por exemplo, você vai ver vários bairros cheios. Ou você vai em Vila Isabel, você vai ver os bares cheios. Ali, você tem mais segurança do que em um lugar que esteja pouco iluminado, que não tenha gente na rua, que não tenha comércio na rua. É isso. Então a cidade, o prefeito pode contribuir para a cidade, não armando uma cidade, porque quanto mais arma, isso não significa mais segurança. Pelo contrário, todos os estudos mostram que quanto mais arma circulando, maior o grau de violência porque cresce o número de homicídios. O que a gente quer é que as ruas, o comércio de ruas seja estimulado, que isso gere emprego, isso torna a cidade que se encontra mais, mais democrática. As praças hoje, que muitas vezes estão abandonadas, que você não leva seu filho porque o brinquedo está quebrado, porque não tem um jardim bonito, cabe à prefeitura, é responsabilidade da prefeitura cuidar melhor das praças para que elas sejam ocupadas, ter atividade cultural nas praças, serem bem iluminadas. Isso faz com que as pessoas circulem. Quanto mais as pessoas circulam, mais seguro é esse lugar. Isso aconteceu assim no mundo inteiro. É claro que você não resolve o problema da violência, que precisa de outras medidas. Compostas apenas. Exatamente. Você não vai resolver todo o problema da violência, mas você reduz índice de violência em vários bairros. A prefeitura pode também fazer isso. Quem mais monitora a cidade, quem mais tem informação da cidade por câmeras, é a prefeitura. A prefeitura pode ter um mapa da violência para saber que tipo de violência acontece mais em cada bairro. Tem uma leitura da violência para que a gente saia um pouco da sensação de insegurança e entenda melhor qual é a verdadeira insegurança que a gente vive. Porque a violência muda de bairro para bairro. A violência que você tem na Gávea não é igual a violência que você tem na Pavuna. Qual é a violência que tem na Pavuna? Que tipo de violência tem? Que tipo de ação a prefeitura pode fazer? Que tipo de ação ela vai precisar do governo do estado? ter um pouco mais de inteligência de planejamento é sinal de respeito às pessoas que vivem no Rio. A gente estava falando sobre violência. Então eu tenho aqui uma pergunta que eu acho muito interessante. Em 2013, no auge das manifestações, contra tudo isso que a gente já falou e está tudo aí, houve uma complacência, se é a palavra certa que a gente pode fazer, do PSOL com os black blocs. Houve uma crítica, a gente perdeu um companheiro muito querido numa ação violenta como essa. O senhor não acha que apoiar esse tipo de manifestação afasta o eleitor até mesmo aquele que tem o pensamento mais voltado para o seu plano de governo? Olha, é ótima a pergunta porque me dá a oportunidade de fazer uma justiça aqui. Primeiro, eu nunca apoiei, vocês sabem disso, eu nunca apoiei qualquer ação violenta na política. Nunca. Todas as minhas ações, inclusive como defensor da lei, porque eu sou um deputado estadual, enfrentei as milícias. Fui presidente da CPI das milícias. Enfrentei o crime e o Humberto acompanhou-se de perto, enfrentei o crime mais organizado, mais violento, mais bárbaro num determinado momento do Rio de Janeiro. Presidi a CPI das milícias, isso mudou, inclusive, a minha vida inteira com grande sacrifício pessoal. Tinham deputados milicianos, vereadores milicianos que nós prendemos na CPI das milícias. Então, sempre enfrentei as formas de violência. Nunca aceitei a violência como forma de ação política. Nunca, na minha vida. Nunca. Pelo contrário, na Assembleia Legislativa, todos os meus discursos foram contrários à violência. critico a violência do Estado e critico a violência de quem tem. Como método, há violência. Não acho que através da violência a gente conquiste nada. E aí, eu tenho um elemento muito justo. Você estava falando do amigo perdido, é o Santiago, cinegrafista da Rede Bandeirantes. A família do Santiago é quem eu tenho muito contato. A família do Santiago hoje me apoia na candidatura da Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso, para mim, é muito importante, porque a família do Santiago sabe o quanto eu me empenhei na luta contra todas as formas de violência. Então, ter o apoio da mulher do Santiago, dos filhos do Santiago, nessa campanha para a Prefeitura, para mim, é algo muito importante que responde a muitas maldades que eu tive que enfrentar. Tem educação ainda para falar, a gente faltou 4 minutos. Eu quero te dar uma pergunta que está gerando muita polêmica, que é a sua declaração de bens. O senhor declarou o TRE, que possui apenas 5 mil reais em patrimônio. O senhor é deputado há quase 10 anos. Fiz uma conta rápida aí, em 10 anos, o senhor teria acumulado cerca de 2 milhões e 400 mil. Então, como é que o senhor explica um patrimônio tão pequeno com esse montante? É fácil, Humberto. Eu não entrei na vida pública para enriquecer, para virar pecuarista ou para ter casa em Angra dos Reis, como o ex-governador Sérgio Cabral tem. Não foi para isso. Eu acho que estranho hoje é quem entra na vida política e enriquece. Quem entra na vida política e vira fazendeiro. O salário, meus deputados, é de 15 mil reais líquido. é um excelente salário se comparado a salários de várias categorias. Agora, ninguém enriquece, fica rico, viaja para Paris ou compra vários bens ganhando 15 mil reais por mês. Se enriqueceu na vida política com 15 mil é porque roubou, é porque é ladrão. Isso eu não sou. Eu vivo só desse salário, eu tenho dois filhos, eu tenho pai e mãe que eu sustento e eu resolvi pegar a minha vida e dedicar a quem mais eu devo, que são meu pai e minha mãe. Eles eu devo muito. Meu pai e minha mãe são aposentados, estão sem salários nesse momento. meu pai tem duas doenças graves, meu pai tem demência e tem câncer, enfim, estou tendo que falar isso aqui porque tenho vida pública, mas eu acho que tem que responder. É justa a tua pergunta e parte considerável do meu salário para pagar o aluguel deles, para pagar plano de saúde deles e o medicamento que eles precisam. Não precisa ficar, eu não preciso ter bens, eu vivo de aluguel, eu não preciso ter bens para ser feliz. Preciso de muito pouca coisa para viver, graças a Deus. E entrei na vida política por causa da luta política, pelas coisas que eu acredito. Não entrei para ter bens, não entrei para enriquecer. Muita gente entra para enriquecer e muita gente acha estranho alguém não enriquecer na política. É uma pena, porque a política é um lugar para mudar a vida, não minha, mas das pessoas que mais precisam. Um minuto e meio, não posso deixar de tocar no assunto educação. Qual é o plano? É uma pena que só um minuto e meio. Eu sou professor de história, 20 anos de sala de aula, sustentei meus filhos com salário de professor, com muita honra, com muita dignidade. Quero dizer que para os educadores, nós vamos ter plano de cargos e salários unificado, envolvendo funcionários e vamos ouvir vocês. Nós vamos ter escolas mais democráticas, aproximadas da cultura. Escola de tempo integral não é escola com mais tempo ou menos tempo. É uma escola que a gente educa o aluno na sua alimentação, na sua visão de cultura, na sua visão de mundo, interligando com diversas disciplinas e mais do que isso. As escolas tendo autonomia pedagógica, as escolas podendo pensar o território e essa rede imensa de escolas, que é a maior rede da América Latina de escolas públicas, podendo mudar uma cidade. Os educadores hoje estão comigo, construíram comigo um programa de governo feito com muita participação de muitas pessoas e é com esses educadores, com os pais, fazendo com que a escola seja espaço de debate da cidade. Por que em cada escola, pelo menos do sexto ao nono ano, não tem um cineclube para que os pais se encontrem, não são abertos à noite para cursos de alfabetização de adultos, não debatem a cultura do território, recebendo os artistas locais. A gente pode fazer muito mais coisa do que essa medíocre prefeitura fez até hoje na educação pública do Rio. Muito obrigada, Marcelo Freixo, pela sabatina. Passa rápido mesmo, a gente sabe. Muito obrigada, Humberto Nascimento, companheiro aqui comigo nessa sabatina. Desde a semana passada nós recebemos aqui os oito candidatos à prefeitura mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto para a cidade do Rio de Janeiro. Abrimos espaço igual a todos eles na expectativa de você, eleitor, conhecer melhor as propostas de cada um e fazer a sua escolha mais consciente por favor possível no próximo dia 2. Nós vamos continuar prestar atenção e prestar serviço para você, eleitor de Niterói e Duque de Caxias. Logo, logo, será a vez dos seus candidatos terem espaço privilegiado para discussão de ideias aqui no SBT. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã no SBT Rio. Tchau!